Ô mulher, tu é tão linda, é tão pura e educada Eu já sei que você é a india das vaquejadas Só penso em você mulher, se você não quiser Acabo levando o fim Tu melhoras meu viver, eu nasci só pra você Não sei se nasceu pra mim Desde que eu te avistei, eu fiquei apaixonado Só que tu está casada, disso eu não sou culpado Quantas vezes eu chorei, já pedi-me Não sei se nasceu pra mim Não sei se nasceu pra mim